Fala minha gente, tudo bem? Hoje vai uma dica pra tirar dúvida de muita gente. Pra você que tem cordão de prata, pra você que vai comprar uma corrente ou qualquer outra peça. De um jeito muito simples, eu vou mostrar como limpar sua prata deixando como nova. E também como identificar uma falsa prata. E pra isso, eu vou sacrificar este meu cordão de prata. Então, deixa eu explicar pra você. Esse daqui é meu cordão de prata original. É isso mesmo, eu deixei ele assim pra mostrar pra vocês como identificar uma prata. E atenção, esse cordão aqui vai ficar novinho, como que acabou de sair da loja. Aqui eu acelerei, gente, o processo de envelhecimento pra criar o sulfeto de prata e deixar ela escura assim. E logo em seguida, ao vivo, eu vou fazer ele ficar novamente dessa forma. O mais importante, pessoal, desse vídeo é que a sua prata vai ficar novinha, independente do estado que ela se encontra. Antes de eu mostrar o teste pra vocês, deixa eu falar rapidinho. Muita gente usa pra ajudar a identificar uma falsa prata, ímãs, como esses dois aqui. Esse é um ímã de alto-falante, que apesar de ser grande, não é tão potente quanto esse aqui do lado. Veja, esse é um ímã de neodímio, que eu retirei de um HD velho, de um computador. É claro que não vale terminar o que é uma prata, mas vai te ajudar e muito a você eliminar pelo menos de 30 a 40% dos cordões falsos. Um exemplo, esse daqui é um metal de cobre, com um pouquinho de ferro e níquel. Veja que alguns tem baixo nível de ferro na sua composição, e só o neodímio vai ser capaz de mostrar pra vocês. E veja como aparentemente não gruda. Mas veja só, quando a gente coloca ele suspenso e livre, e aproxima o neodímio. E olha só o que acontece, ele é atraído pelo ímã. Pelo menos os 30% de cordão falso você pega com ele. Então gente, eu vou escurecer minha prata, mas não façam isso. O truque pra você limpar sua corrente e deixá-la novinha está no final do vídeo. Eu vou sacrificar o meu cordão e acelerar o processo de envelhecimento, e mostrar pra vocês como o sulfeto de prata é responsável pelo escurecimento da peça. Então, se a corrente é sua e você quer fazer o teste, você pode pegar uma gotinha de cloro e colocar na pontinha da corrente. Bom gente, tem que ter coragem pra colocar o cordão por completo e ficar todo preto. Agora isso daqui, gente, todo mundo tem casa. Eu tô falando do cloro, da água sanitária. Eu vou cobrir a corrente com ele puro, sem misturar com água. E o processo é rápido, em um minuto e meio o cordão começa a ficar todo preto. Aquela camada escura de sulfeto de prata. Não vou cortar o vídeo não, vou só acelerar um pouquinho. E pra reação ficar mais rápida, deixa agir direto no sol. Gente, a lente por enquanto não pega, mas já tá liberando sulfeto de prata, é incrível. Daqui a pouco eu volto pra sombra, e vocês vão ver que interessante essa reação do cloro com a prata. Espera só mais um pouquinho. Pronto, deixa eu colocar agora na sombra. Deixa eu pegar um garfo aqui. Olha aí, gente, a pobre da minha corrente. Mas com a dica que eu vou dar pra vocês, se o cordão for de prata, ele vai ficar novinho. Olha só, ver minha corrente assim não é fácil não, hein? Só mesmo pra fazer esse vídeo pra vocês. Bom, pra limpar, vamos precisar de creme dental de qualquer marca. Tem que ser branco, todo branco. Mais ou menos 4 centímetros de pasta. Você vai passar em toda a corrente, dessa forma. Você pode colocar até mais se quiser. Depois de lambuzar a corrente na pasta, necessariamente vamos precisar de uma panela de alumínio. Eu vou colocar no fundo e acrescentar um copo de água. E atenção, vamos ferver por 5 minutos, mexendo a cada 20 segundos pra ajudar a limpar. E veja você que a 100 graus a pasta líquida vai entrar em todas as curvas da corrente. E bem lentamente vai começar a soltar o sulfeto de prata e agarrar no fundo da panela. Mas não se preocupa não, que uma palha de aço e detergente sai fácil. Agora eu vou tirar e lavar com detergente. Olha aí gente, a cor desse líquido tá bem escuro. Por causa do sulfeto de prata que soltou da corrente. Gente, o resultado é incrível. E apenas uma fervura, o sulfeto já era. Mas não se preocupa não, que uma palha de aço e detergente sai fácil. Gente, pode fazer esse processo de limpeza, que sua prata vai ficar novinha. Bom gente, tem que ter coragem pra colocar o cordão por completo e ficar todo preto. Agora eu tô mais aliviado de ver minha corrente assim. Se a minha corrente toda preta ficou assim, imagina a sua. E pra você que está chegando agora, se inscreva no canal e fique junto com a gente. Fica então gente, mais uma dica pra vocês. Invente! Recicle! Se inscreva no canal e curta uma nova ideia. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.